Começa agora o programa do time de Lula Programa do prefeito que vai fazer muito mais e melhor pela nossa João Pessoa Está aqui os dois prefeitos que mais fizeram pela cidade de João Pessoa nos motivaram João Pessoa é muito maior do que eu, é muito maior do que Ricardo É muito maior do que qualquer divergência que pudesse existir Você pegar a gestão de Ricardo, fez um conjunto de obras importantíssimas, organizou, saneou Depois eu recebi a prefeitura de João Pessoa E nós vamos e mostramos que é possível fazer pela cidade de João Pessoa Todos juntos, o governo do Luciano e o nosso governo aqui na prefeitura A gente está negulhado nesse atual prefeito de João Pessoa Que não faz absolutamente nada Imagina João Pessoa sem as obras de Luciano e Ricardo O vazio que fica Não vai desaparecer obra nenhuma Vamos ganhar a eleição e fazer muito mais Meu voto é uma prova de amor, João Pessoa eu te amo Quem fez o L de Lula faz de Luciano Começa agora o programa de Queiroga e Queiroz Para mudar João Pessoa de verdade Encontrar vaga nas creches na prefeitura de Cícero é um pesadelo Em João Pessoa, cada 10 crianças, 4 não tem vagas em creche Cícero não construiu sequer uma creche Vamos ampliar o número de vagas nas creches atuais e vamos construir novas creches Enquanto não tiver vaga disponíveis novas creches novas creches na prefeitura de Cícero é uma vaga para seu filho em uma creche particular E como vamos fazer isso? Será preciso antes de mais nada gerar 8 mil novas vagas em creches e mais 5 mil e quinhentas vagas na pré escola Com a construção de 12 unidades de educação infantil Vamos acabar com esse pesadelo da educação em João Pessoa Fundamental 1 Crianças do 1º ao 5º vão aprender logo cedo a ler e a contar na escola Fundamental 2 Excelente Além de português e matemática O aluno vai aprender de verdade e inglês entre outras matérias Pra mudar 22 Eu quero, quero saúde Eu quero honestidade Eu quero ter orgulho da minha cidade Eu quero, quero confé Eu quero mobilidade Eu quero, quero a mudança de verdade Quem joga aí, quem joga? 22 Quem joga aí, quem joga? Pra mudar Quem joga aí, quem joga? 22 Quem joga aí, quem joga? Quem joga, quem joga? A banda anda de todo, de todo A João Pessoa, a prefeitura, a gestão de João Pessoa, tá largada Não vou mentir do senhor Eu vou botar essa porta aqui, mas não ligo não, viu? Não vale nada, não vale papel, quem vota é o coração É, meu filho, é, você é mesmo Qual a sabedoria 12 anos e 8 anos, não foi nada Essa oportunidade que a gente quer pra fazer diferente Mudar essa história que a senhora tá me contando Você é especial, você nasceu pra mudar Nossa, querida João Pessoa é uma cidade cheia de energia Com um ritmo acelerado Que precisa ser acompanhado Nossa cidade merece um prefeito Que esteja preparado pra ir além Que entenda o que é urgente e o que precisa ser feito agora Não podemos mais esperar por mudanças que nunca chegam Eu me preparei, tenho experiência e conheço bem os problemas da cidade Sei como resolver Só preciso de uma oportunidade pra mostrar que dá pra fazer melhor Cícero já teve a chance dele Foram 12 anos Cartacho, 8 anos Eles tiveram tempo Mas sabemos que muita coisa ficou parada Que poderia ter sido diferente Eu nunca tive essa oportunidade de ser prefeito E é isso que eu estou pedindo agora Se daqui a 4 anos Vocês acharem que eu não fui a escolha certa Troquem Mas me deem essa oportunidade De mostrar que é possível fazer do jeito certo Rui vai criar os Centros Municipais de Capacitação Profissional Para treinar e direcionar trabalhadores para vagas em setores como do turismo Gastronômico e construção civil Além disso, vai oferecer uma bolsa temporária Para garantir passagem gratuita Alimentação e ajuda de custo para os alunos dos cursos de capacitação Vai criar o programa Escola Viva Abrindo as escolas municipais no fim de semana Para que crianças e adolescentes possam ter atividades de esporte, cultura e arte Com o Rui, as oportunidades vão chegar do jeito certo Rui é 20 Ano de eleição de novo Vamos tirar essas mentes de fake news e promessas vazias Ei, tá fazendo o que aqui, rapaz? Eu sou as promessas de c... Prazer Eu já te conheço, fio Depois de 12 anos Eu não quero mais nessas lorotas de c... Mas eu prometo que vou fazer muito pro João Pessoa Chega, vacilão, teu tempo já foi Tu já teve 12 anos pra mostrar serviço A real, ó É que ninguém aqui cai mais nesse teu papo Que precisa de mais 4 anos, não, ó Teu tempo já foi, vaza Aliás, continuei vendo as mentiras? Vai começar agora o programa de Cícero, nosso prefeito Cícero é o cara É gestor, já foi governador, ministro e senador É o prefeito amigo das crianças Que recebeu o prêmio Orgulho Autista Brasil Cícero fez João Pessoa avançar E se tornar a melhor capital para se viver E um dos destinos mais procurados do país Cícero é trabalhador É coração É mais futuro Com Cícero João Pessoa tá no caminho certo O governo da Paraíba é o nosso grande aliado nesse trabalho que estamos realizando por João Pessoa Comigo na prefeitura e com João no governo Nossa cidade não vai parar de avançar Cícero está construindo o Parque das Três Ruas João, o Viaduto das Três Ruas Cícero está construindo a Orla Sul João, o polo turístico Cabo Branco Cícero já garantiu recursos para o CDI da mulher E uma nova maternidade João está construindo o Hospital da Mulher Junto com Cícero Estamos trazendo grandes conquistas para João Pessoa Nos últimos anos Investimos mais de 5 bilhões de reais na nossa capital Entregamos os Parques Paraíba 3 e 4 O Centro Integrado de Comando e Controle As ligações de Valentina Mangabeira E da PB008 Mangabeira E estamos construindo o Arco Metropolitano E 4 novos viadutos Eleger Cícero é fundamental para João Pessoa seguir o caminho certo Cícero é a garantia de que esse trabalho e a nossa parceria vão continuar O trabalho conjunto entre a prefeitura e o governo colocou nossa cidade em outro patamar Sem dúvidas, estamos vivendo o melhor momento da Paraíba e de João Pessoa Tenho certeza disso, Léo E também estou certo de que juntos e com apoio e parceria do governador João Vamos fazer ainda mais pela nossa cidade e pelo nosso povo 50 equipamentos de saúde reformados Cursos de programação nas escolas com iniciativa CODE Hospital Dia, o primeiro do Nordeste E programas Bora Comer e terceira refeição Centro de Diagnóstico de Imagem da Mulher Novo sistema de ônibus rápido Com 4 corredores e 5 terminais A primeira policlínica do idoso E ampliação do número de escolas integrais de 27 para 50 Eu sempre estive ao lado de Cícero e ao lado de João E para mostrar que João Pessoa vai continuar o caminho certo Que é com João, é com Cícero, mas principalmente com o povo de João Pessoa Porque você tem compromisso com essa cidade Você tem respeito por essa cidade Mas você tem acima de tudo respeito por esse povo todo aqui João Pessoa quer avançar João Pessoa vai avançar com fé em Deus